E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de VRchat, algumas dicas de uso e também como resolver os problemas mais comuns em 2020. A gente está refazendo um vídeo porque o vídeo antigo já não está mais ajudando ninguém, então vamos mostrar aí algumas coisas. Todos os tópicos abordados vão estar na descrição com o tempo né, você clica e já vai para onde esse é o problema, deixar com letras maiúsculas para não ter erro, mas quiser ver o vídeo inteiro também não acho ruim. Muito bem, a gente vai abordar como melhorar o desempenho, como resolver os problemas mais comuns e também como copiar avatar e se manter seguro. Beleza? Vamos lá, vamos começar pelo começo. Muito bem, antigamente no VRchat quando você clicava Shift e abria ele, ele abriu um menu. Esse menu não funciona mais, você tem que vir em propriedades e definir opções de inicialização. Tem que colocar esse Show Screen Selector, eu vou deixar no comentário, é só copiar e colocar lá e ele vai abrir uma telinha que a gente vai mostrar também. Muito bem, a gente colocou aquele comando e mandou iniciar, ele aparece iniciar no modo SteamVR ou desktop que é o nosso caso né. Esse vídeo é voltado para quem está no desktop. Aqui, para melhorar o desempenho, você pode reduzir a resolução, pode botar em modo janela e também reduzir aqui a qualidade. Tem a parte de input, comandos, mas eu recomendo não mexer nisso, não mexer nisso. E vamos brincar. Muito bem, assim que a gente entra no VRchat, muita gente tem esse problema que a tela fica desse jeito, certo? Desse jeito e não tem o que fazer. Para esses casos, mais ou menos 90% dos casos resolvem assim. Você tem um joystick, você vai desconectá-lo do seu computador. Ou se você utiliza VRJoy, você vai desativá-lo. Se você tiver um joystick Bluetooth, e seu computador também entender Bluetooth, você vai tirar ele de circulação. Você vai colocar na sala, vai desligar esse joystick. Isso resolve a maioria dos problemas. É algo que foi muito reclamado nos meus vídeos anteriores. Segundo problema é avatares. A gente vai fazer isso num mundo qualquer. muito bem. Tem o seguinte problema, às vezes a pessoa entra no VRchat e todo mundo está desse jeito, igual esse robôzinho aqui. Está vendo? Ele não tem o que ser feito. E também não ouve ninguém e não fala. Então, para isso, você tem que ir no Safety. e aqui você vai ter um menu com escudo. Você vai definir o normal e, se eu não me engano, as pessoas já vão carregar. Certo? Olha lá. Sai o gatinho. Por favor, diga-me se alguém pode me ouvir. Sim, eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir. No normal, você vai ver o avatar e a voz. Apenas. Além desses níveis, tem o nome que é tudo desativado e o custom que você vai definir conforme a sua necessidade. Ligar a voz. Ligar o avatar ou os dois. O áudio do ambiente ou do avatar da pessoa. Na verdade, são os áudios do avatar da pessoa. Partículas e luzes do avatar também. Isso aqui é pesadíssimo. Se você tem um computador mais simples, recomendo deixar isso desligado e o áudio também. Os shaders também são alguns elementos do avatar da pessoa. Também, se você tiver um computador mais lento, deixe desligado. E o custom animation são animações como essa. Deixa eu aqui mostrar as minhas. Tem os emotes que a gente está apontando. Aqui a gente está batendo palmas. Opa, desculpa. Muito bem, a gente desativou o áudio depois de um pequeno caos. E, bom, a gente estava no safety. E tem o custom animation, que são as animações do avatar da pessoa. E aqui embaixo você tem os tipos de pessoa. Visitante, novo usuário, usuário conhecido, usuário confiável em seus amigos. Normalmente os amigos você vai deixar tudo ligado, né? Os amigos não vão te sacanear. Mas os outros é bom você deixar só ligado a voz e o avatar, a não ser que você queira muito ver o avatar da pessoa. Aí tem um outro jeito que eu já vou mostrar. Bom, acho que o safety é isso. O safety é para você se proteger aqui. Hoje tem coisas no VRChat que podem anular. Pode destruir o seu jogo. E aí você fica sem conseguir jogar. Agora eu vou mostrar para vocês como clona o avatar e também outras opções de menu que são interessantes. Normalmente a gente está acostumado somente com esse menu, né? Só que ele muda completamente quando você clica com um usuário qualquer. Eu vou usar aqui o Jake, que ele está meio revoltado comigo. Mas vamos clicar nele. Muito bem. Todo menu muda. Você pode ver os status do avatar dele. Você pode adicionar a pessoa como amigo. Você pode mudar as propriedades de segurança somente para esse usuário. E aí tem outras coisas. Você pode bloqueá-lo. Você pode ligar e desligar a voz dele. E este aqui que é o mais legal. Que é clonar o avatar. Então quando você vê alguém que quer clonar o avatar. É só abrir o menu. Clicar na pessoa. E clicar em clone avatar. Olha lá. Na hora. Na hora você se transforma. Legal, né? Olha quanta gente. Legal. Pode clonar. Pode clonar o avatar do menino aqui. Na hora. Outro negócio interessante. Se você quiser achar onde tem mais avatar a respeito. Você pode procurar o autor. Ele vai mostrar quem foi que fez. Ele também mostra. Eu acho que na altura. Eu acho que na altura. Na altura você consegue ver o mundo do cara. E aí você consegue ir lá e copiar todos os avatares. Muito bem. Tem mais uma coisa. Ultimamente tem acontecido incidentes. Quando se deixa o safety muito aberto. Então as pessoas entram. Usam scripts maliciosos. Mudam seu avatar e travam seu jogo. Para isso não acontecer. Para isso não acontecer. Tem que deixar tudo ligado no safety. Mas se aconteceu. Tem um jeito de solucionar. Tem um atalho. Que é o control e barra. Control e barra. Está vendo. Você se transforma na hora no robozinho. Então. Se por acaso quando você entra no virtual chat. Da go. E no mundo. Você trava. Trava seu computador. Trava tudo. É por causa que você foi vítima disso aí. Então você tem que estar com sua mão. Em cima do control e dessa barra. E imediatamente clicar. Assim que você clicar no go. Então se você foi vítima. Se você foi vítima. Por acaso desse escrito malicioso. Que trava seu computador. Trava o virtual chat. Não adianta reinstalar o virtual chat. Não adianta limpar a caixa. Nada resolve. A não ser. O atalho. Control e barra. Que muda seu. O personagem para robozinho. Então quando entrar no virtual chat. E aparecer aquele botão go. Do mundo. Os exemplos que caram entrar em qualquer mundo aqui. Go. E aí você vai ficar com suas mãos. No atalho. Quando der go. A primeira coisa que faz. É. Você já vai spamar. O atalho. É. Só assim. É possível. Não deu certo. Por que não deu certo. Deu certo sim. Deu certo sim. Lago. Mas isso resolve esse problema também, é um dos problemas comuns. Bom, acho que é isso, né? O resto é escolher bem onde vai. Tem o mundo, não sei se eu recomendo, Barduzé, que é onde normalmente para os brasileiros. Não sei se tem outro, mas Barduzé é bastante frequentado. Bom, é isso aí pessoal, está aí mais um tutorial de VRChat, bem confuso. A gente resolveu fazer porque o nosso canal tem como um dos top 3 vídeos do VRChat. Se você tiver alguma dúvida que não está nesse vídeo, você pode perguntar que a gente responde. E é isso aí. Gostou dessa bagunça? Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nossos vídeos. Na verdade a gente joga jogos indie, né? Metroidvanias sensacionais. Deixe o comentário, como eu já mencionei. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.